E aí pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, para quem cheguei agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos e hoje eu estou passando aqui para mostrar a vocês esse presente que chegou aqui para um dos cantos. Adivinha aí para qual cachorro que é essa casinha? Eu até falei no canal aí que quisesse mandar uma casinha para o cachorro para mandar e acabaram que mandaram. Quem mandou essa casinha foi a Lourdes da Marugada, ela comprou outro lá com o Nato, lá com o Paulo, em Montes Clássicos. É uma casinha muito top, comenta aí embaixo para qual cachorro é essa casinha, bora ver se você vai acertar. Hoje a miúcha está aqui dentro, a larica está aqui dentro, a mocinha também e o barão. Hoje eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque a questão da miúcha é um pouco complicada. O que ela sai doida na escada? Se não tomar cuidado ela pode ter acabado cagando. A mulher é que cheira na casinha e aí vocês acham para quem que é essa casinha, gente? Comenta aí, bora ver se você vai aceitar, beleza? Olha o espaço dessa casinha, a casinha é bem grande, né? Ela é bem gramônica. E o seguinte, ela é de encaixe. Dá para chegar aqui, se encaixar. Encaixa, dobra. Fica batendo o porta-malas de um carro. Legal, né? Não precisa ficar parafusando nem nada do tipo. É só pegar novamente e encaixar mais uma vez. Ela tem aqui os lugares onde encaixa. Gostei muito mesmo desse estilo de casinha. Valeu, Luz da Madrugada. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu estava até pensando em comprar uma, né? Para os cães aqui. Principalmente para uma cachorra específica. Quem comentou e acertou, parabéns, que essa casinha não é para nenhum desses cães que estão aqui, né? Essa casinha... Não é nem para você, barulho. Você já ganhou caminha. Essa casinha, gente, é para a Blanca. É a Blanca. Porque é o seguinte, a Blanca, ela dorme dentro da caixa transporte. A caixa transporte grande, ela dorme lá dentro. E essa casinha, ela é maior do que a caixa transporte. Então, vai ser bem legal para ela estar dormindo aí dentro. Então, a gente vai estar levando lá embaixo e a gente vai estar mostrando, né? Essa casinha nova aí, que é a casinha da Blanca. E vamos ver se ela vai entrar na casinha. O que você usa? Você acha que ela vai entrar ou não vai entrar na casinha? Na caixa transporte, ela entra. E outra coisa, gente, muito importante e bem legal. Em relação a essa casinha, ela serve de plástico, no meu ver, é melhor do que a casinha de madeira. Sabe por quê? Porque a casinha de plástico, ela pode molhar que não vai infiltrar ou vai apodrecer. Uma coisa que não pode pegar direto é a questão aí do sol, né? Se ficar pegando sol demais, acaba ressecando, né, gente? Então, não é bom estar deixando sempre no sol, não. O bacana é colocar num lugar lindo, fresco, arejado, que aí fica mega, ultra, de boa. Beleza? E ali do lado mesmo, na onde a gente vai colocar a casinha, é um lugar na onde, olha, ei. É um lugar na onde que tem sombra e tudo. Essas duas, você tem que tomar cuidado, se depois acaba brigando. Você quer entrar na casinha? Colocar você na casinha e quiser que entrar. Então, tem que tomar cuidado, senão elas na casa brigam. E também tem que tomar cuidado pra elas não saem correndo ali na estrada. Então, ontem eu deixei elas soltas aqui, pra não poder estar vindo direitinho com o que a minuxa se comporta. E hoje a gente, acho que é a primeira vez, né, que ele tá gravando aqui com os cachorros. Minuxa, tomar cuidado pra ela pôr lá em cima da cama. Tô de olho de zero, viu? Desorientada. Oxe, falando que é desorientada. O que que é, você tá jogando a dama, hein? Aí, eu vou estar descendo agora pra poder estar colocando a casinha. E a gente vai ver aí, em relação à questão da blanca, se ela vai entrar ou não na casinha. Beleza? E mais uma vez, muito obrigado, Luz da Madrugada, pelo carinho. Muito obrigado mesmo, hein, por sempre acompanhar o canal, sempre estar ajudando o canal. Que Deus abençoe a sua vida, a vida dos seus cães e a vida da sua família. Beleza? E também gratidão aí. Isso daí vai estar ajudando muito em relação à questão da blanca. Porque ultimamente tá muito frio, né, gente? Tá muito frio e uma casinha dessa aqui é bom demais da cama. Beleza? Vamos lá levar pra cachorra. Vamos levar lá pra blanca. Esquece não. Mete um like aí. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Tamo junto. E aí? E aí 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 Então pessoal é isso daí Tá entregue lá a casinha Para a Blanca E essa caixa de transporte aqui A Blanca gosta muito dela Olha Já tá de olho e querendo entrar Se eu abrir aqui ela vai entrar Tá vendo? Ela Ela deita aqui e fica de olho Olha Ela entra automático dentro da casa Na verdade Da caixa de transporte Que na verdade Serviu de casinha para ela Durante bastante tempo Então gente É isso Vem Blanca Olha Olha Agora a casinha sua É a outra Vem vem Casinha nova Essa aqui Vai Entra aí E aí E aí Dá nem para ver isso aí né Então gente É isso daí Mais uma vez Luz da Madrugada Muito obrigado mesmo Pela casinha Ela gostou bastante Essa caixa de transporte aqui Ela já acostumou tanto com ela Que é só ela ver ela entra Mas como ela tem Nesses espaços Então quando venta né Acaba entrando o vento aí E acaba esfriando Já a outra Aquela lá É bem fechadinha né Então Ela não Não vai pegar vento né E isso daí é muito bom Na verdade eu vou ter virar ela Vou virar ela para cá Porque assim tem como a cachorra ficar dentro da casinha Tem como ela ficar dentro da casinha E ainda ficar olhando para cá Que ela gosta de ficar olhando né Então isso daí Fica muito top dessa forma Fica parecendo essa né Dessa aqui Show de bola Agora eu vou soltar a moça ali para Pegar um sol Mas antes Tem que prender os outros cachorros aí Que os outros cachorros Taçou Lá na frente Aí eles podem ir lá na grade E um querer brigar com o outro Gente mas é isso Mais uma vez Mete um like nesse vídeo Obrigado por ter acompanhado até o final Se acompanhou até o final Coloca aí Hashtag Francisco Alves Cães Brasil Oxe é grande né Coloca aí Beleza Fica aí Aqui ó Oxe oxe Ô meu Deus do céu Eu estou levando a caixa de transporte Aqui para fora E a caixa de transporte não vai para fora A caixa de transporte vai ser guardada É ali dentro Então mete um like aí Se inscreva no canal para fortalecer E mais uma vez E mais uma vez Luz da madrugada Muito obrigado mesmo aí Pela casinha Que Deus abençoe Grandemente Beleza E o seguinte gente Mais uma vez Convidar vocês Convidar vocês A se tornarem membros Né Aqui do canal Para poder estar Fortalecendo sempre Inclusive mesmo No nosso outro canal A gente tinha bastante Membro Mas como Né Deu problema lá Aí alguns vieram para cá E outros ainda não Né Então quem puder se tornar membro aí Do canal A gente Agradece muito Fiquem todos com Deus Um forte abraço Mete um like E dê o teu próximo vídeo Tchau tchau gente